Muito boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonito e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo. Muito mais que bem-vindo, é que o programa hoje é especial. E eu te convido a ficar com a gente até o final, porque hoje a gente tem a grande estreia do nosso quadro Bebê Transformando Vidas. E assim, coração batendo forte, já olhei nos olhinhos das nossas finalistas, vocês vão conhecer todas, vão conhecer o nosso time e vai ser um programa maravilhoso. Então vamos começar começando? Porque assim, tem que ser muito breve a minha abertura, porque tem muita novidade por aqui. Vamos rodar já a primeira finalista? Vamos conhecer quem é? Olha lá! Meu nome é Fabiola, sou mais conhecida como Amória, eu tenho 32 anos. A minha profissão é hoje, eu sou cabeleireira, eu formo pessoas na área da beleza, mas a minha primeira formação é como química, né? Então eu também já atuei nas salas de aula, dando aula para o ensino médio. Eu acho que a minha maior dificuldade hoje é conseguir acompanhar uma dieta. Eu tenho uma restrição alimentar, então eu tenho algumas dificuldades em introduzir alimentos, tenho algumas alergias, então essas alergias elas acabam deixando também um pouco mais restrito, e eu acabo desistindo. Eu acho que hoje eu estou mais madura, eu sou mais aberta a novas oportunidades, novas alternativas. Até agora eu não cuidava de mim, eu não olhava para mim. Eu cuido das pessoas, né? Da beleza das pessoas, mas eu não cuidava de mim. Esse ano eu vou cuidar de mim. O bebê Transformando Vidas 2024 é meu. Olha quem está comigo, Fabiola, bem-vinda. Deixa eu te dar um abraço. Eu já abracei vocês antes do programa começar, mas é um prazer tão grande poder conhecer vocês pessoalmente, conhecer a história, olhar no olho, ver esse sorriso, ver essa vontade. A gente mostrou um pouquinho aí, né? O porquê você quer ser essa bebê transformada. Eu quero saber, na verdade eu já sei, mas eu queria que você contasse para o público, se você assiste Você Bonita todos os dias. Todos os dias, acompanho sempre, vai, há muitos anos. Há muitos anos, né, Fá? Me manda mensagem. Todo dia mandando mensagem, perguntinha. Que coisa boa. E você está muito animada, está confiante. Muito, muito confiante. E assim, qual que você acha que se você ganhar vai ser a sua grande dificuldade, o mais difícil? Eu acho que encaixar, assim, a minha rotina, né? Eu sempre, até o ano passado, eu tive uma rotina muito corrida, de realmente conseguir me cuidar, né? Eu cuido muito das pessoas. Cuida, a gente viu aí, né? E tem meus alunos também, cuido deles, mas eu acho que encaixar realmente uma rotina. Esse ano eu preciso cuidar de mim, né? Eu acho que vai ser fazer esse molde pra... Mas eu vou conseguir. Você gosta de cozinhar? Porque às vezes, né, gostando de cozinhar, já facilita, né, preparar a marmitinha. Já fui confeiteira. Jura? Já fiz marmitinha há muito tempo. Essa época da marmitinha, eu estou me lembrando. É, a época da marmitinha, Fiti. O programa, ele me ajudou muito na época da marmitinha. Porque várias receitas eu tirava do programa. Que bacana. Essa ideia de poder congelar, de poder ter essas facilidades, né? Eu tirava muito do programa, ele me ajudou muito nessa época. Porque eu vendi muito, conquistei muitos clientes com essas receitas. Tá vendo, gente? Você é bonita, ajuda. Eu acho que em todos os sentidos. Mas assim, tem uma questão também que a gente quer colocar aqui, né? Quem que está torcendo por você? Ai, minha família. Família toda. Tá lá, minha mãe, minha trabalha, mas está assistindo, mãe. Ó, mas eu acho que tem alguém especial também. Olha lá na tela. Ai, minha mãe. Eu sou o Carlos Fernandes e eu sou o marido da Amora. Eu acho que o Bebê Transformando Vidas chegou num momento muito legal da vida dela. E a gente está aqui na torcida. Eu creio que tudo chega no momento certo e na hora certa. E a gente tem a certeza de que esse é o momento dela. A gente está realmente aqui na torcida. A gente quer muito que ela participe, porque ela vai não só transformar a vida dela, como ela vai transformar também a vida de todo mundo ao redor. Amor, você vai conseguir. Vai dar certo. Pode ter certeza. Tamo junto. Gente, que fofo, meu Deus. Um beijo pra você. Obrigada pelo apoio. Isso é tudo, né? Isso é a base. Então, parabéns aí pra família que você tem e pra essa torcida. Meu marido, meu parceiro. Ó, até já, já. Vou te agradecer. Até. Obrigada, Carol. Adorei olhar no olho e tamo aqui. Vamos aguardar que tem muito programa hoje, viu? Muito obrigada, viu? Beijo, beijo. Beijo. E agora é o seguinte, nós vamos conhecer a segunda finalista que está aqui, que ela vai contar um pouquinho da história dela. Olha lá. Eu sou a Juskelly, eu tenho 46 anos e eu trabalho como auxiliar de sala de ultrassom. Na minha adolescência, eu fui magra por muito tempo e durante uma época eu cheguei a ter anorexia. Depois eu tive que fazer acompanhamento psicológico por um ano e meio, porque eu não conseguia mais comer. Eu acho que eu fiquei em uma margem de segurança e toda vez que eu tento emagrecer sem tomar medicação nenhuma, porque eu não tomo mais, eu começo a comer de novo, porque eu acho que eu fico com medo de cair na anorexia de novo. Fiquei muito tempo escondida, fechada no meu mundo. Esse ano eu decidi que eu vou fazer tudo diferente com a minha vida. Transformando Vida de 2024 é totalmente meu. Gente, ela é a Juskelly, mas gosta de Ju e já ficou Ju pra mim. Bem-vinda. É um prazer também te conhecer, viu? Que coisa boa. Me conta, como é que você, assim, você tava lá assistindo o programa e viu, né? Se inscreva pro VB Transformando Vidas. Como é que foi isso aí pra você mandar mensagem, fazer o texto ali no vídeo todo bonitinho, que eu assisti tudo, tá, gente? Eu assisti tudo. Me conta. Eu estava de férias. E aí eu liguei o canal e bem no comecinho a chamada. Aí eu falei, ah, não custa nada tentar, né? Aí, ó. Já peguei e-mail e falei, sei lá, não funcionava, meu Deus do céu. E deu certo. E travou e deu certo. Que coisa boa. Quando a Glaucia te ligou, falou, vem cá que eu queria te conhecer pessoalmente. O coração palpitou muito. É. E você tá animada. Muito. E você tá assim, ó. A gente sabe que não é fácil, né? A mudança de hábito não é fácil. Eu perguntei pra Fabiola o que pegaria mais pra ela. E pra você? Onde é que tá ali aquele gatilho, aquela chavinha que tem que mudar? Alimentação, eu achei que não é um problema pra mim, porque eu sempre fui acostumada a comer coisas mais naturais. Tá. Mas a diminuir e reduzir a quantidade e o doce. E o doce, você gosta de doce? Adoro. Não, eu acho que tem um monte de formiguinha aqui, viu gente? Porque é difícil realmente encontrar alguém que não goste de doce, que tem ali uma questão com açúcar. Mas você já pratica atividade física? Já. Então isso já é uma parte boa. Voltei, na verdade, recentemente. É, e você tem uma expectativa de mudar, assim, porque a gente fala que muda, e muda hábitos, e muda muitas vezes a composição corporal, o peso, mas eu acho que muda mais que isso. Qual é a sua expectativa? Ai, de entrar em forma com saúde. Aí, tá vendo, gente? É verdade, concordo com você. Agora, quem que tá torcendo pra você, me conta? Minha mãe, minha família e a Lívia lá no trabalho. É, então vamos fazer o seguinte, tá todo mundo assistindo a Ju, mas agora a gente vai assistir quem mandou esse recadinho, olha lá. Eu sou a Fátima, mãe da Josie Kelly, porque ela merece participar deste quadro. Ela é uma pessoa bem comunicativa, ela é alegre, ela é bela. Eu sou aquela mamãe coruja, claro, né? Uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos e é proativa, muito responsável também. Aê! Um beijo pra mamãe. A torcida é sempre muito importante, né? E a gente tem que agradecer também as pessoas que apoiam. Eu acho que, realmente, eu vou dizer isso em todos os vídeos. Essa é a base, gente. Essa é a base. Porque é assim que a gente consegue, né? O dia que tá mais difícil, a gente lembra daquele apoio e fala, não, eu vou conseguir por você, por mim e por você. Não é isso? Te vejo já já também, viu? Obrigada, prazer te conhecer. E vamos lá para as novidades do programa de hoje, viu, Ju? Até já já. Até já. Vamos conhecer, então, gente, a terceira finalista. Olha que história legal. Na tela. Meu nome é Flávia, eu tenho 45 anos, sou professora de AIDS do Fundamental 2 e também do Médio e psicopedagoga clínica. Eu tenho um intestino irritável, então eu me sinto muito inchada, às vezes eu tento reduzir a alimentação, mas eu vejo que eu sempre tenho algum desconforto. Eu acredito, né, que existe uma possibilidade de eu sair dessa estaca zero, como eu me considero. Eu falo estaca zero porque eu consigo emagrecer 1, 2 quilos, aí eu paro naquele efeito platô. Então eu já estou 4 anos nessa luta. Claro, mas é tão pouco, você quer perder 10 quilos, mas pra mim é considerável. Eu não me sinto bem nas roupas, a minha autoestima fica abalada, Eu vou me ensinar no Transformando Vidas em 2024. Flávia, bem-vinda! Não precisa levantar, fica tranquila, eu te dou um beijo! Ela chegou, já me abraçou, já apertou, falou, aí eu adoro você! Aí eu adoro esse carinho, sabia? Adoro, adoro mesmo, fico muito feliz e conhecer pessoalmente é uma delícia. Agora, vamos lá! Conhecemos um pouquinho da Flávia e da mesma forma, como eu comentei com as meninas, sempre tem alguma coisa que pra gente é o mais difícil. E pra você? Cadê? Cadê ali aquele negócio que você falou? Hum, se eu entrar eu vou sofrer. Já estou sofrendo, não é assim? Me conta! Então, primeiramente a questão do doce, por mais que a gente tenha outras opções, a gente tem às vezes alguns sabotadores em casa, que aparecem às vezes com umas surpresas e a gente acaba acabando saindo da rotina. Mas o mais difícil pra mim vai ser ter que encaixar tudo, né? A parte do treino, ter aquela constância, né? Dos hábitos. Que às vezes pra mim, até pra fazer um skincare, eu não consigo às vezes manter aquela programação da semana. Entendi. Você começa e termina. Exato. Essa é a sua questão. Tudo que você começa, enfim, em algum momento você não dá continuidade. Não dá continuidade. Entendi. Eu quero mudar. Isso é uma coisa importante que a gente tem comentado, esse quadro, e que é verdade. A constância, ela é fundamental pra você não só chegar no resultado, pra você manter o resultado. É verdade. Não é isso, Flávia? É. E qual é a sua expectativa, né? Se você ganhar, o que você espera aí pra sua vida e pra questão física também, que a gente sabe que muda? Eu vejo que sozinha não vou conseguir. Então, como a equipe, ela é multidisciplinar, e eu vejo que cada... É como se fosse uma pirâmide, né? Cada um tem o seu... É a sua importância. Sim. E todos eles juntos, os pilares, né? A gente consegue avançar e alcançar o objetivo, porque a gente vai ter uma assistência, a gente vai ter aquela motivação, aquela rotina. Então, sozinha é difícil, mas com alguém que vai te ajudar, te ensinar, né? A gente manter... É isso. Aprender. Antes de tudo, aprender. Você já deu uma olhadinha no time lá na maquiagem, eles estavam por lá, né? Não vou contar ainda, não posso dar spoiler, mas o que eu vou dar spoiler agora é descobrir quem está torcendo por você. Quer ver só? Na tela. Meu nome é Marina, eu sou amiga da Flávia. Ela é uma pessoa muito engajada, muito dedicada, gosta muito de trazer o bem-estar nas pessoas e tem muito conhecimento. Então, eu acredito que vai ser uma soma maravilhosa para melhorar a sua saúde, trazer muitos benefícios, muito bem-estar. Aí, amiga querida, que também nessas horas são tão importantes, né? Eu digo, às vezes você está num lugar ali, aí você vê uma coisa para comer e você está acompanhada com uma amiga muito legal que quer ser o bem. Ela fala assim, ó, amanhã a gente come, hoje não. E aí, amanhã você já esqueceu. E aí você não furou a dieta. A pessoa que te coloca para cima, né? E minha avó de 92 anos também na torcida. Um beijo para essa vovó que especial. Um beijo, obrigada, viu? Pelo carinho. Então, a gente se encontra daqui a pouquinho, Flávia, né? Para a gente bater mais papo, conhecer todo o time e faltam aí duas finalistas também. Te vejo já já, viu? Bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom, o negócio é o seguinte, a gente tem mais duas finalistas para apresentar para vocês e a gente vai conhecer mais uma. Olha lá. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 30 anos e atualmente eu sou confeiteira. Eu tenho uma primeira formação na área da saúde, mas a minha paixão sempre foi a confeitaria, que é a área que eu nunca me senti tão viva na minha vida quanto eu me sinto hoje, profissionalmente. Eu convivo com o sobrepeso e depois de um tempo com a obesidade desde os meus 12 anos. Então, durante todo esse tempo, eu sempre tive um efeito sanfona, muitas dietas malucas, muitos remédios e eu acredito que eu nunca consegui manter uma alimentação que eu conseguisse manter para o resto da vida. Eu mereço ser transformada porque esse ano eu estou 100% comprometida e disposta a ter essa mudança de vida para ter qualidade de vida. Eu vou ser a próxima escolhida do bebê Transformando Vidas. Este é o Sorrisão de Ana Paula. Bem-vinda! Obrigada, amor! Toda alegre, né? Seu vídeo, seu... Eu vi todos, né? Bem-vinda. Obrigada. E aí eu falei, gente, mas que menina alegre, que coisa boa, né? Energia boa, a gente adora energia boa. E me conta, porque eu fiquei assim, pensando uma coisa. Você é confeiteira? Você é confeiteira. Você já fez doce low carb ou sem açúcar? Nunca fiz, Carol. Nunca fez? Nunca fiz. Nunca tentou? Nunca tentei. Olha só que coisa. Imagina, assim, você já pensou assim, você entrar e você ganhar, será que você ia ter que fazer doce low carb? Ah, eu acho que é uma super oportunidade de me aventurar nessa área, né? Não é verdade? Quando eu vi que ele era confeiteira, eu falei, nossa, é um desafio isso aí. É um desafio. Porque é o seu business, né? E vende muito bolo? Vende muito bolo. E é gostoso. Bom, a gente vai se reinventar também de um bolo da Ana, com certeza, né? Porque, mas enfim, você sabe que pra esse quadro o açúcar, de repente, tem que dar uma tirada. Você não acha? É uma dificuldade. É. É uma dificuldade. O açúcar é super presente na minha vida. Então. Mas esse ano eu decidi que, fiz 30 anos, então eu decidi que é o ano que eu vou me cuidar e eu vou ter qualidade de vida, saúde, pra viver muitos e muitos anos. É isso aí. E com redução do açúcar, com certeza, né? Que a gente sabe que ele é prejudicial pra saúde, mas tenho certeza que esse ano vai ser tudo de bom. Mas você experimenta quando você faz o bolo? Eu experimento pra saber se tá no padrão, né? Porque eu preciso experimentar. Não vou falar pra você que eu como sempre, porque eu tenho... Muito, mas sempre... Muito, é. Porque eu também tenho que ter agilidade, né? É. Não dá pra ficar toda hora experimentando, mas eu um pouquinho experimento, sim. E atividade física, Ana? Como é que é pra você? Carol, eu não faço. É atividade física, que é outro ponto aí. Eu não faço, eu sou sedentária. Mas você já fez? Já teve algum momento da sua vida que... Já, já fiz. Quando eu fazia cursinho, meu pai me colocou na academia pra desestressar. Ah, eu sou aqui pra inteligente. Mas eu não segui uma dieta, então eu não emagreci. Na verdade, eu fiquei bem grande, assim, porque eu treinava muito perna. Entendi, o músculo cresceu. Eu fiquei com a perna enorme, assim, mas eu não emagreci nada. Era mais pra desestressar. E aí foi a única vez que eu fiz a agilidade. Da vida, da vida. Desde que você nasceu, Ana. Olha, desafiador, hein? Carol, sabe uma coisa que eu quero fazer? O que você quer fazer? Eu quero aprender a correr. Você quer? E você é uma super inspiração. Não, isso eu te ensino você ganhando ou não ganhando no quadro. Você pode ficar tranquila que você conta comigo. Não, porque correr é bom. Sabe por quê? Porque correr é de graça. Você corre em qualquer lugar do mundo, só precisa de uma roupa adequada e um tênis. E é tudo, né? É uma atividade que mexe com o corpo todo, que traz aí benefícios incríveis e que desestressa. É, eu digo isso. Dizer isso. É o meu bom humor. Eu não sei, parte dele está ali, viu? Mas conte comigo, tá? Obrigada. Agora a gente vai ver quem está torcendo por você. É, tem torcida para a Ana Paula, olha lá. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fernando, eu sou o noivo da Ana Paula. Eu estou aqui para dizer o porquê que ela merece ganhar esse concurso. Bom, eu sou meio suspeito para dizer o quão maravilhosa ela é na minha vida. Eu amo ela de paixão. E ela é uma pessoa 100% dedicada a tudo que ela tem como objetivo de vida. Recentemente, ela fez 30 anos, né? e ela quer fazer esse ponto de virada na vida dela. Eu tenho certeza que com as orientações que ela vai ter ao longo do tempo com os especialistas, ela vai se dedicar a 5% e vai tirar isso de lei. Ela é uma pessoa que corre atrás, ela é mão na massa e ela quer conquistar esse objetivo na vida dela para melhorar a paridade de vida dela. Eu tenho certeza que ela vai conquistar e ela vai conseguir. O noivo, gente! Ana está noiva, né? Que coisa boa! Um beijo para esse noivo, que bacana! Agora, assim, quais são os hábitos do noivo? Como é que ele é? Ai, Carol, a gente está junto ali no sedentarismo, viu? É! Então, se você ganhar, você vai mudar a vida dele também, né? Só a sua não, hein, noivo? Também! É uma resposta, porque, né, de todas as meninas, assim, todo mundo que está ajudando, você sabe, gente, tem que mudar a vida junto, porque não tem outro jeito. Porque daí você fala assim, não, mas aqui em casa só eu como isso, aí chega lá, tem um tantão de coisa que todo mundo come e você fica com vontade e aí sabota. É verdade. Isso é um problema. Está todo mundo pronto para entrar nessa com você sem ganhar. Está todo mundo. Está todo mundo pronto. Então, vamos, inclusive, eu acho que quem trabalha com você lá, né? Porque aí, se açúcar é lá no bolo, talvez você não possa experimentar, hein? Não. Ai, Carol. Muitos desafios hoje, gente, o negócio é esse mesmo. Mas, ó, obrigada, adorei te conhecer. Obrigada a você. Adorei o sorriso, né, gente? Coisa boa, energia boa demais. Obrigada. E te encontro daqui a pouquinho para a gente bater mais papo e continuar apresentando que a gente tem a nossa última finalista. Quem será? Olha lá que história bacana também na tela. Meu nome é Erika, tenho 42 anos, sou de São Paulo, sou fonaudióloga. Apesar de ser formada, parei de trabalhar quando minha filha mais nova, que vai fazer nove anos, nasceu. E desde então, eu me dedico à minha família. Eu tento emagrecer já há muitos anos, já fiz várias dietas, já tentei vários medicamentos e sempre acaba caindo na minha depressão. Com a psicoterapia, eu descobri que a rotina era essencial para mim. Apesar de eu não gostar, era o que fazia total diferença. mas até hoje não consegui achar um equilíbrio entre alimentação, hábitos saudáveis. Eu quero mudar a minha vida. Começou a aparecer problema de saúde por conta do meu sobrepeso, mas eu quero mudar de vez. Quero desinflamar meu corpo, quero mudar a dieta, quero voltar a ter hábitos saudáveis para poder aproveitar o crescimento das minhas filhas. transformando vidas vai me transformar por completo. Essa é a Erika, bem-vinda! Toda animada, também eu estou e você, ela já estava assim, toda assim, prestando atenção em tudo, né? E é gostoso. É gostoso, mas é estranho se ver, né? Não é? É diferente. Quando eu pergunto o seu mestre, eu falo, olha, então, tem que estar de bom humor, tem que estar tudo bem, porque não é a mesma coisa, né? Mas me conta, você é mamãe? Sou mãe de duas meninas, uma vai fazer 15 anos, a outra, a Giovana, tem 8 anos, minhas paixões. E como é que elas estão com essa novidade aí que pode começar na vida? Gente, está assim, uma loucura, falou para a psicóloga, falou para todos os amigos, está uma comoção, assim, elas estão pirando. Todo mundo, e elas têm que vir conhecer a gente, e dizer, eu quero conhecer essas meninas. Agora, e marido também, eu estou sabendo, que eu acho que assim, tem que ele estar torcendo, né? Não, ele está muito na torcida, ele é o meu maior incentivador. Quando eu estou desanimada, ele fala, não, vamos, vamos lá, que a gente consegue. Olha que legal, isso é muito importante. Muito. Você sabe, né? Meu parceiro. Muito importante. Agora, qual é a sua maior dificuldade? O que você acha que vai pegar? É o pouco que todas já falaram, é manter a constância na rotina. Tá. Como eu tenho depressão e trato, tenho problema da ansiedade, eu sei que é muito importante manter a rotina na ansiedade, mas sem a ajuda de uma pessoa ali, no seu pé, vamos dizer assim, é muito difícil. manter o equilíbrio. Te dando assim, um direcionamento. E você já deu uma olhada no time, o time está muito top. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Está todo mundo dentro, eu estou vendo já metade ali do time, está top. Está demais. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Mas o mais importante, você sabe que é a sua parte, né? Sim. Sim, é o mais importante. Isso você tem consciência. E o que virou a chavinha foi um médico ter falado para mim que eu precisava emagrecer não sei quantos quilos em 15 dias. Foi exatamente no dia que eu fiz a inscrição. Ah, foi? Esse foi o combustível para eu falar, não, agora de vez. Você está brincando. Juro, ele falou, você tem que emagrecer 5 quilos em 15 dias. Se for pensar, não é muito, mas do jeito que o médico falou, aquilo acabou comigo na hora. Entendi. Eu me senti assim, não, eu preciso tomar uma decisão. E aí fiz o vídeo, a minha filha, a Carol Maiselha, falou, mãe, você vai mandar? Manda mesmo. Mandei sem pensar no amanhã. E aí quando me ligaram, xará. Você falou, é agora. Parte do sentimento já deu certo. Não, era isso que realmente estava precisando na minha vida. E você assiste sempre você, bonita? Não, desde sempre. Que coisa boa. Gazeta, gazeteira que fala, né? Gazeteira é isso. E a mãe, minhas filhas. Vou mandar um beijo então para essa família toda. E vamos conhecer quem está torcendo por você e deixar essa mensagem. Vamos. Eu sou o Rafael, marido da Érica, tenho 41 anos. Nós estamos juntos há 18 anos. Ela é uma pessoa super dedicada, comprometida e corajosa. E essa coragem fez com que ela se inscrevesse no programa. Depois que ela foi eleita uma das cinco finalistas, todos nós, familiares, amigos, se juntamos para dar força a ela. E eu tenho certeza que com o apoio do programa, com o apoio da equipe multidisciplinar do programa, ela vai conquistar todos os objetivos e vai ser a eleita. Boa sorte, meu amor. Ah, gente, esse final, boa sorte, meu amor, é muito fofo. Muito. Um beijo para você. Que coisa... Gente, como é bom. Vocês viram todas elas, tem muito apoio. Muito. E isso já me deixa, assim, muito feliz. E, né, eu e toda a equipe, né, do Você Bonita, muito segura, que parte do caminho está certa. Sim. Porque o apoio realmente é o que vai... É fundamental. Vai dar ali aquela levantada em momentos mais difíceis. Sim. Tem alguma expectativa, assim? Eu estou... Eu sou a confiança em pessoa. Que coisa boa. Sair de casa confiante, está todo mundo torcendo para mim. Olha só. Mas preciso só mandar um beijo. Minhas amigas jumentas, é o nome do grupo. Você está brincando. Jumentas. Amiga jumentas. Amiga jumentas. Um beijo para a jumentas. Minhas amigas, filhas únicas, minha família, meu pai, todo mundo, um beijo. Que coisa boa. Adorei também a alegria. Vamos nos divertir muito. Eu te vejo daqui a pouquinho. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Beijo para essa família linda. Adorei. De volta com o nosso Você Bonita especial VB Transformando Vidas. A vinheta completa. Vocês acompanham daqui a pouquinho. Porque agora a gente começa apresentando esse timaço que estará com a gente nesses seis meses de quadro. E quem está de volta, essa dupla maravilhosa que eu adoro, Dr. Bruno e Stefan. Bem-vindo! E o nosso querido Rogério Stank. Obrigado. Bem-vindo também. Olha lá, eles estão combinadinhos. Nossa! Ficou bonito no vídeo, meninos. Olha lá. Obrigado. Ficou chique. Muito magrinho, perto do Dr. Bruno. Vocês estão maravilhosos. Dr. Bruno, cardiologista, médico do esporte. O Stank, referência nessa área, como personal trainer, treinador mesmo. Sabe o que está dizendo e fazendo. Não é verdade? Eu quero ouvir. Vou começar com o Dr. Bruno. Então, expectativa. Bem-vindo mais uma vez a esse quadro. Muito obrigado pelo convite. Com muita alegria que a gente inicie essa jornada de transformação nesse programa que é tão essencial para o público feminino brasileiro. Vamos trazer novidades, formas de emagrecimento, metodologias de treino, novidades na Academia do Stank. Jura! Novidades. Quero saber tudo. Então, vamos falar sobre como emagrecer de forma saudável, alimentação, todo o conceito de estilo de vida que é a base para conseguir o emagrecimento com sucesso e definitivo. Lembrando que, como cardiologista, o coração, ele é o nosso órgão vital, o órgão da vida. Mas para que ele funcione bem e feliz, todos os órgãos precisam estar bem. E é o estilo de vida que vai impulsionar isso para o coração ficar bom. E o músculo, vamos aprender sobre o músculo nos próximos eventos, nos próximos quadros. O músculo é a peça fundamental para gerar todo o substrato, toda a nossa farmacêutica interna para cuidar, prevenir e tratar as doenças crônicas. E vai ter treino também, não é verdade? Doutor Bruno, olha, e já já vai ter perguntinha para as meninas que elas estão aqui. Já vou mostrar para vocês. Vocês estão também apaixonados por todas, eu sei. A gente também. É difícil. É difícil. Agora me fala o desafio do treino, porque a gente viu histórias de quem já teve atividade física, quem não teve atividade física. O treino é sempre um grande desafio, né? Carol, primeiro, muito obrigado, né? Mais uma vez. Acho que esse quadro não tem preço, né? Realmente transformar vidas através da atividade física, proporcionar novos ambientes, novas experiências, através de um mundo que a gente sabe que é muito benéfico, né? Que é você ter energia, é você ter saúde, é você estar em movimento. Então não é sobre o quê? É sobre ser. Ser mais saudável, ser uma pessoa ativa, estar em movimento. E sobre os treinos, acho que um ponto que é crucial é a paciência e a ansiedade, né? Quando a gente fala do sedentarismo e o sobrepeso, a gente sabe que tem uma jornada que nós precisamos seguir e respeitar, desde o treino ali das suas adaptações neuromusculares, as suas fases. Sim. E isso, para a participante, às vezes é muito difícil ela controlar essa ansiedade por resultado rápido. Então, o primeiro ponto é a gente entender como que a participante está. Questão de consciência corporal, coordenação motora, encaixe do movimento, né? E aí o restante vem com essa equipe multidisciplinar maravilhosa. Não, gente, vai ser sucesso. Agora é assim, como as meninas estão ali, ao nosso lado, olha que chique está o estúdio hoje. Está com coisa, com comidinhas, né meninas? Estão gostando? Tudo de verdade, vocês podem comer e já já vou contar para vocês quem preparou essa delícia hoje para a gente, mas é daqui a pouquinho. Estou sabendo que Fabiola quer fazer perguntinha para o Dr. Bruno. É isso? Para o estanque, desculpa. Para o estanque, vamos lá. Bom, o estanque. Tudo bem? É, tudo bem. Eu queria saber, gente, né? Nós queremos saber que tipo de exercício você tem como proposta para a vencedora. Olha! Fabiola, na verdade, a gente não pode entregar agora qual que é a nossa metodologia, mas é um treino basicamente metabólico, tá? É um treino onde a gente mescla exercício funcional, musculação, cardio, e uma dinâmica única, pé na areia. Então, é uma aula com alto gasto calórico para performar, então vai acelerar os seus resultados, mas para isso depende muito do empenho de cada uma e, óbvio, né, de quem for a ganhadora. Uma queixa muito comum que as candidatas têm é a fadiga, fadiga mental e a fadiga física. Dificuldade de se manter no exercício, dificuldade de manter a concentração em cima da esteira naqueles minutos que passam a ser tão sacrificantes. Pois é. E essa fadiga, ela pode ser melhorada exatamente pelo formato de treino que a gente vai apresentar, pela correção de todos os outros pilares do estilo de vida e dessa forma encaixar para que ela tenha o melhor resultado do treino. E de certa forma, desculpa te interromper, Stan, que é assim, a gente sabe que a abordagem é uma abordagem para desinflamar o corpo, né? E aí naturalmente o corpo responde de forma positiva e isso já dá o início pré para o seu trabalho. Na verdade, nós vamos fazer um alinhamento, né? Passou pelo doutor, passou pela Gabi. Não conta do reality. Ah, desculpa, aí nós vamos entender qual nível que vocês se encontram, às vezes, pelo fato de estar com sobrepeso, mas é uma pessoa ativa que já vem treinando, tem um nível de coordenação física bom, então isso facilita o nosso trabalho. Agora, às vezes, poxa, não, está com sobrepeso, mas é totalmente sedentário, então a gente tem que partir do princípio da adaptação. Mas uma coisa é fato, o treino, ele é benéfico, funciona, só não pode ter uma coisa na academia, preguiça. Preguiça. Ó, meninos, bem-vindos mais uma vez, vai ser um sucesso, adoro vocês, tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração e a gente conversa, então, daqui a pouquinho, viu? Já volto, que já já vou contar mais, mais desse time maravilhoso. Mas, ó, também esse momento, enquanto eu vou andando para revelar para vocês mais duas, né, profissionais que estaram com a gente, deixa eu mandar um beijo para a Grazi, que é a nossa figurinista e que hoje ela trouxe esse vestido com essa cor, que é a cor do nosso novo logo para, né, a abertura, a estreia desse quadro, Grazi, muito obrigada. Gente, eu fiquei, quando eu vi, eu não acreditei. Obrigada, Tony, não acreditei. E um beijo para o Renatinho e toda a equipe da iluminação, vocês viram que a iluminação está muito gostosa hoje, vocês viram? Todo dia é muito bacana, a gente tem que ter, claro, os pontos de iluminação, mas hoje a gente quis dar um toque muito especial. Renatinho, obrigada, querido, sempre. Mas vamos lá que agora eu vou revelar mais duas maravilhosas. Marcelinha Dias estreando, bem-vinda. Nossa, a hair stylist está loira e de cabelão. Você viu? Está linda, maravilhosa. Obrigada. A doutora Mayra Astor, nossa dermato, também impecável, meu Deus. Essas meninas, bem-vindas. Obrigada. Olha só, a doutora Mayra já estava com a gente desde a última edição, então, muito feliz de tê-la novamente. Com a sua doçura, com a sua leveza, com o seu olhar, para aquele retoque, muitas vezes, de uma forma muito natural e com muito carinho, né, doutora? É assim que precisa ser, toda mudança na nossa vida, ela tem que ser para o bem e de forma leve, de forma alegre, de forma natural, de dentro para fora. E a gente vai ajudando com os nossos truques, né, Marcela? Com certeza, que a gente adora, não é verdade? A gente vai usar a tecnologia, a gente vai usar os injetáveis, vamos ajustar a vida em casa, né? E aí vai dar tudo certo. Tenho certeza. E Marcelinha, então, agora vindo, né, para integrar o nosso time, cuidando toda a repaginada, Mara. Exatamente. E o melhor de tudo, agora com uma nova parceria que eu vou estar sempre trabalhando com a doutora. Jura? Sério? Sério? Ai, que chique isso. Muito legal. Olha, as meninas estão assim, as meninas. Já estamos bolando, né, Marcela? Sim. Eu vou cuidar da saúde do cabelo das meninas, dar aquela repaginada para elas se verem de uma forma diferente, gostarem da autoestima delas. Eu vou trazer a parte desse empoderamento através da beleza, cuidando das meninas no salão, com toda uma equipe para deixar a unha, cabelo, os cílios, tudo bonito, junto com a doutora também. Que delícia. E olha, eu quero saber assim, vocês querem fazer alguma perguntinha para as meninas? Que elas estão olhando assim, com os olhos arregalados aqui. Ah, vai ter perguntinha para as doutoras? Então tá bom. A Flávia quer fazer perguntinha para a doutora? Então vamos lá, faz sua perguntinha primeiro, Flávia. Doutora, a musculação, ela é prejudicial para a pele do rosto? Para a pele do rosto? Eu acho que assim, começa a ter um pouquinho de problema se você faz muita careta durante a prática do exercício, né? A gente estava conversando até com o Stanck lá fora. Porque toda vez que você faz a contração facial, o músculo está sendo contraído, ele amassa a pele e aí o vinco, que muitas vezes já está lá, né? Ele acaba aprofundando de uma forma mais rápida. Isso no consultório, a gente vai começar a conversar. Então tenta fazer menos careta, tenta... A aplicação de toxina botulínica, a gente vai dando os nossos caminhos aí para ir minimizando isso. Mas tem que ir para a academia, não vai ter brecha por causa disso, não. Eu resolvo. A doutora está aqui para resolver essa parte, viu, Flávia? Não pode... A parte da academia que não vai faltar. E eu estou dando uma olhada nos cabelos também delas. Todas, hein? Tem ali muita coisa que ganhar... todo mundo tem um jeito ali de mudar esse visual ali do cabelo, né, Mar? Com certeza. Eu estou vendo as meninas aqui, os cabelos, além de ter cabelos lindos, né? Pois é. Que são cabelos muito bonitos. Que verdade. Vai, vai dar para fazer bastante coisa. Ver o tom de pele, trazer o cabelo com um tom que orne com a pele delas, um corte que valorize o formato do rosto para a gente trabalhar com visagismo. Tem bastante coisa legal. E também o cuidado, como vocês vão estar fazendo na academia, cuidado com um shampoo legal específico, porque vocês vão lavar o cabelo com mais frequência, tratamentos no salão de beleza para cuidar das pontas do cabelo, para não ficar ressecado por causa das lavagens com mais frequência. Então, a gente vai estar cuidando de vocês em toda essa parte. Porque vai treinar mais, vai suar mais, vai ter que lavar mais. Mas aqui, ó, a mamãe já pensou em tudo aqui, ó. Aí vem dermatite seborreica, aí vem ressecamento dos fios, aí a doutora também já pensou. Já cuida. Agora é o seguinte, vou fazer uma pergunta, vamos ver se é... Quero ver todas, ó, lindos, carinha de todas. Todas topariam passar por transformação nesse sentido? Está tudo livre? Com certeza. Importante a gente saber. Se tem alguma agora que não toparia, agora é o momento de dizer, né? É, fale agora ou se calhe se para sempre. É isso, o momento de dizer é agora. Todas topariam, então, e estão animadas, né? Ai, meu Deus. A gente também, né? Nossa, então. E vai ficando difícil, gente, porque assim, como eu falei para os meninos, agora eu vou dizer para vocês, vocês também estão apaixonadas por todas, né? Porque até para contar para o público e para vocês, a gente está nesse envolvimento com vocês desde o início das inscrições. Então, a gente tem o nosso grupo, né? Os nossos especialistas, e a gente já está envolvida. Então, com outras inscrições que chegaram, e até chegar nas cinco finalistas, em cada história. nossa senhora, e eu não posso continuar falando, porque tem mais coisas para acontecer. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Vamos arrasar. Obrigada pela comissão. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Mais uma vez, vocês são maravilhosas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Agora. para a câmera mostrar as meninas. Gabi, esteve mais uma vez. Não, peraí, é outra, Gabi. Calma, eu te conheço? Eu te conheço? Vivi, Vivi. Gente, olha isso aqui. Quantos quilos, Gabi? 14, cara. Meu Deus do céu, parabéns. Maravilhosa. Muito bom, né? Muito bom. Ela é nutricionista, ela é chefe, ela é doce, ela é cuidadosa, ela é carinhosa. Ela é linda, viu? Obrigada, Cá. Temos a estreia dela, doutora Paula Pires. Uma tendocrinologista competentíssima, maravilhosa também, que também tem uma leveza, um olhar amigo, que trata o paciente como um todo e que se coloca ali no lugar, com muita doçura, viu, doutora? Obrigada, obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Estou muito feliz, obrigada. Muito, muito. E ela? Não faz de falar nada, não. Empoderada, maravilhosa. Cheguei. Foi gostosa. Foi gostosa. Foi gostosa. Ela é bem-vinda. Mais uma vez. Obrigada. Menina, quantas edições você tem? Terceiro. Só não fiz a primeira porque vocês ainda não me conheciam. Autoestima temos. É isso mesmo. É da Renata Revelo, gente. E esse time está impecável. E eu quero ouvir vocês, né? Como é que está a expectativa. Vamos lá, Gabi? Ai, Cá. Ai, demais, né? Super emocionada, né? Ver as meninas, conhecê-las pessoalmente. Não, eu estou toda arrepiada. É, ó. E, ai, muito bom, né, Cá? Eu acho que o do ano passado foi transformador para mim também, vocês vejam, né? E é muito bom a gente poder passar para todo mundo e para elas alguma coisa boa da nossa profissão, da nossa vida, né? Sem dúvida. É bom que você engajou total, né? Você está num momento muito especial da sua vida. E isso transparece ali. Isso vai para o trabalho, né? Então, assim, a ganhadora vai ser agarradinha, assim, no colo com essa nutricionista. Paulinha, conta para a gente a emoção de estar nesse quadro. Ai, Carol, é um time perfeito que todo paciente precisava, né? E sabe qual é a minha alegria maior de verdade? É que a gente transformando uma vida, mas passando aí para todo mundo, as pessoas têm oportunidade, se seguirem cada programinha, de colocarem coisas em prática. Né? Que às vezes a pessoa não consegue ter esse time todo, mas se ela participar, olhar, ler nossos posts, tudo que a gente vai fazer em torno disso, com certeza a vida das pessoas também pode mudar. Vai mudar, eu tenho certeza. E esse é o objetivo, né? Porque só uma pode vencer e a gente gostaria que, né? Todas e todas que se inscreveram, foi muita gente, mas uma vai representar esse time que vai estar em casa, né? Agora, olha lá a cara dela. Olha, já já vocês vão fazer perguntinha, ó. Já estou vendo ali, ó. A Ana Paula está com o microfone. Renata Rebello, me conta. Que honra. Só quero agradecer. A gente te agradece, sim. Eu imagino que o trabalho de um cirurgião deve ser abençoado, mas às vezes eu olho para o meu trabalho e falo, ai, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Pegar uma mulher que se abandonou, que não acredita mais nela, que está ali com o comer emocional, com os pratos pesando, carregando um piano não nas costas e aí ela faz o melhor amor. Ela investe no melhor amor, que é o amor próprio. É isso aí. Eu falo, Deus, o que eu fiz para merecer? E olhando para elas, eu tenho certeza que todas vão vencer, assim como nas outras edições, as que não foram escolhidas. Elas seguiram mesmo o programa com todas as pautas e a minha dica é sigam, mesmo quem está em casa, vou contar uma fofoca de bastidores, que a diretora e você também, Carol, se preocupam que as pessoas que estão em casa também possam acompanhar. Então, se preocupam no caso de medicação, de tratamento, vocês estão muito focadas com quem está em casa, então acho que todo mundo vence, né? Todos nós vencemos juntos hoje. É isso. Eu e Glaucia, vocês não sabem, gente. Né, marida? Oh, meu Deus, minha marida. Olha, a gente tem uma responsabilidade, né? É a vida de quem está do outro lado. Ai, como eu começo a me emocionar. Deixa para lá. É muito verdadeiro, né? Vamos ouvir, é muito. Vamos ouvir as meninas. Ai, meu Deus. Ana quer fazer perguntinha para a Gabi, né? Manda lá enquanto eu vou. Chugue as lágrimas. Eu queria te perguntar, durante todos esses anos, quando eu tentei emagrecer, a primeira coisa que eu fazia era cortar o pão. E eu amo o pãozinho de manhã com manteiga. Adoro. E quando eu cansava, porque geralmente eu fazia dietas restritivas, que eu não conseguia perdurar por muito tempo, a primeira coisa que eu voltava era comer o meu pão de manhã. Então eu queria te perguntar se é possível, dentro de um plano alimentar, para emagrecer, se a gente não precisa cortar o carbidrato. Com certeza, Ana. Eu lembro, há 21 anos atrás, a minha primeira paciente, lembro exatamente, ela foi no consultório e ela ia se preparar para uma cirurgia bariátrica. E eu lembro que a dieta dela tinha 6 fatias de pão por dia. Em um mês, ela perdeu 7 quilos. Uau! Então é muito possível. Claro, a gente vai pegar vocês no colo, fazer individualmente, passar dicas para quem está em casa, mas principalmente respeitar a sua preferência, o seu coração e fazer com que você encaixe o que você goste para que seja para sempre. É, é importante isso, né? Porque a gente conversa muito isso em programa, não adianta muitas vezes o início você já cortar e tirar aquilo que é o mais importante da vida, assim, né? Às vezes reduzir a quantidade, mudar a qualidade daquele alimento é o que vai fazer diferença, né? Eu acho que a doutora Paula também está aí muito... Eu acho que principalmente a qualidade. A qualidade. A gente tem que aprender um pouco melhor as combinações que pode se fazer com esse pão, por exemplo, para controle de insulina, de glicemia. Então, é. Faz muita diferença. Bom, a diretora quer saber se alguma de vocês quer fazer perguntinha para as meninas. Ó, vamos lá. A Fabiola está aqui, a Ju já está aqui, a Flávia, a Ana e a Érica. Pronto. Quem vai? Olha, eu posso, né? Vai lá, Rê, vai para a sua pergunta aquela. Todo mundo quer subir no topo. Todo mundo quer andar tranquilamente. Vocês já podem andar de biquíni na praia, claro, todo mundo pode, né? Sim. Mas branco, aquela coisa. Mas aí, a minha pergunta para vocês é, vocês estão dispostas a pagar o preço? Sim ou não? Todas. Sim mesmo? Todas, todas. Com o marido não apoiando, com gente falando, isso não vai dar certo, condução, trânsito, estanque corrigindo o polichinelo, a Gabi deixando um potinho pequenininho na TPM, mas ela prepara mesmo, tem rota de fuga. Vocês estão dispostas a pagar o preço? Sem cabular sessão. Sem cabular, sem cabular academia, é para fazer um pouquinho todo dia, não é de uma hora para outra, é transformar mesmo. Porque assim, gente, é um compromisso, falando para as meninas, né? Não é que é um compromisso só com o programa, com a gente, com esses profissionais maravilhosos, é um compromisso com vocês, né? É um compromisso de vida, de disciplina, e não é fácil, vocês sabem, né? Então, quem ganhar aqui, eu vou falando assim, eu falo, último momento de desistir. Ó, falta pouco, né? A gente vai dar uma última conversada no intervalo, mas tá no final ali. Então, ó, todas vocês, tá tudo certo. Pra pagar o preço. É isso, a Re lembrou bem. Então, eu vou chamar, vamos levantar. Eu vou chamar a turma, vem pra cá, eu vou ficar aqui no meio, vamos ficar aqui em volta da nossa mesa, vou ficar aqui. Venham, todo mundo aqui? Apostos? É? Agora sim, é a nossa vinheta. Vê, vem, transformando vidas. Vê, vem, transformando vidas. Que legal, gente. Muito bom. Faltou eu olhando. De olho em vocês. De olho em vocês. Estou, viu? Estou de olho. Bom, tá todo mundo muito animado, né? Empolgadíssimo. Muito, muito. Vocês sabem que na hora do intervalo a gente vai ali pra trás ali, ó, pra dar aquela finalizada ali, porque eu quero, né? Vocês estão com um sentimento hoje de conhecer as meninas pessoalmente, de olhar nos olhos, né? de falar, ai meu Deus, aquela que eu tinha gostado ou não, eu continuo gostando, a gente vai voto aqui, voto ali, porque todo mundo participa nessa hora, né? Sim. E não tá fácil. Vou fazer a casa das cinco mulheres. O bebê das cinco mulheres. Eu queria fazer das cinco mulheres. Infelizmente, só uma. Vai dar mais fácil, né? Não tem uma ideia pro futuro. É, mas é só uma, gente. Agora, vocês não acham que tá difícil? Tá, tá. Essa edição tá difícil, né? A gente pode fazer uma pergunta pra elas? Claro, fique à vontade. Eu queria perguntar se vocês sabem realmente da importância da atividade física pra vida de vocês, não durante seis meses, mas a longo prazo pra vida. Vocês têm isso de verdade dentro do coração? Sim. É o quê? Sim. Todas, né? Não, não assusta, ele tá querendo as uma brincadeira, mas a gente sabe que é difícil porque tudo que tira a gente da zona de conforto, é claro, que é difícil, né? A gente gosta do prazer o tempo todo e não sair da zona de conforto, mas é um quadro que mudando os hábitos, sim, terão momentos desafiadores, mas muito especiais também, né? Porque aquele momento assim que você, a gente, enfim, chega ali na hora de se pesar e aí vê que deu certo o resultado, né, meninas? Sai do salão ali da massa e olha no espelho e fala, meu Deus, olha e tal, do consultório da doutora, não é verdade? E lá do estanque? Sai ali olhando, vendo o músculo que não via. Mas elas são todas preparadas, o olhinho brilhando, muito bom. Muito, né? Muito. Eu acho que sim, mas tá muito difícil esse ano. Muito difícil. Tenho que dizer isso pra vocês, disse pra Glácio o tempo todo, em tudo que a gente falava e não, mas e tal. Não, mas e tal. Não, mas e tal. Não é verdade? Ah, meu Deus. Mas, ó, deixa eu contar pra vocês. Essa delícia de quadro estreia, né? Com o primeiro episódio valendo no dia 15 de abril, né? Então a gente espera todo mundo no dia 15 de abril para o nosso primeiro episódio. Mas antes a gente tem que conhecer quem é a nossa vencedora, mas não é agora, é daqui a pouquinho. Porque eu não contei pra vocês que a gente ainda tem que se reunir ali atrás do estúdio pra realmente, né, dar a palavra final de tudo que a gente sentiu hoje, certo? Então nós vamos voando pras dicas e a gente volta com a vencedora e com Lu Rocha, maravilhosa que tá aqui, que vai ensinar como é que a gente deixa, assim, ó, ela tá ali já preparando, como é que a gente deixa essa mesa linda pra servir as pessoas que a gente ama, né? Lu, que é ela que preparou todo o nosso buffet de hoje. Então não sai daí, muitos momentos ainda, gente, não. Ai, gente, e aí? Ai, Glaucia, esse momento é tenso pra mim. Meninas, complicado botar até uma coisinha aqui assim. Olha, vamos ficar aqui atrás, né? Olha que estúdio lindo. Bom, vamos lá. Primeiro eu tenho que dizer, olhando nos olhos de todas vocês, que todas vocês são muito especiais e que a gente queria que todas ficassem e viessem nos ver toda semana. e participassem, né, também desse momento com o time aqui junto com a gente. Mas a gente só pode escolher uma. Eu sei que vocês entendem. Mas eu gostaria muito que vocês firmassem, né, todas as que não vencerem, esse compromisso. de seguir adiante e levar essa sementinha que a Lu falou pra casa, no coração, pra vocês, em casa, batalharem. Tá? Que isso vai ser muito importante pra gente. Vamos lá. Calma lá. É assim, né? Acertei, Lê. Ai, tem música. Hum, o que que temos? Hum, vou devagarinho. Quem é a nossa bebê transformada? Vou fazer assim, porque eu já tô meio chorandinha, vocês viram, né? Ó, isso aqui é o... É o final. É o final. E agora? Quem é? Temos mais de uma com esse final. Ai, gente, tremendo. Que loucura. Vamos, vamos. A nossa bebê transformada é... Ela, minha. É ela. Oh, meu Deus, eu tenho dois minutos. Deixa eu dar o quê? Tá bem. Gente, menina, foi difícil. Vocês são muito especiais, mas assim, quando eu vi aquele sorriso e quando eu vi esse olhar, eu falei, meu Deus, né, Glaucia? Desabou aqui, ó. Tô aqui tremendinho, mas eu seguro pra vocês se você quiser, tá? Nossa. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, parabéns, viu? Muito obrigada. Ó, olha nos olhos aí dessa equipe. Vem, Ana. Que vai cuidar de você com muito carinho. Vem, Ana. Oi, gente. Eu preciso dar beijo em todos e nós vamos ficar aqui, a gente vai se abraçar e conversar. Parabéns. E vamos celebrar junto. Mas eu preciso estourar, gente, que o negócio aqui é assim. Isso não é... Tá todo... Não tem ninguém na minha frente. Isso não é elegante, mas é tão divertido. E, ó, há 13 anos faz parte... Ai, meu Deus, vai. A quase da nossa história. Viva, bebê, transformando vida. Alguém me ajuda a servir essa galera pra gente fechar com o brinde? Porque agora eu tô desse lado, tá todo mundo daquele lado. Mas eu quero fechar do lado... Me ajuda, Lu? Claro. Deixa eu fechar do lado aqui das meninas, agradecendo. Muito especial ter vocês. Eu tenho certeza que vocês vão seguir junto com a gente. E a gente vai acompanhar essas histórias também. Porque foi muito difícil. Quero que vocês saibam disso. Foi muito difícil, viu? E, ó, 15 de abril, primeiro episódio do nosso bebê transformando vidas. Cadê as flores, Dana Paula? Nossa. Aqui, ó. Obrigada, Lu. Minha querida, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Parabéns. Ó, tamo com você. Conta com a gente o que você precisar. Parabéns, esse time. Obrigada, esse time maravilhoso. E que você seja muito feliz na jornada. Que eu acho que isso é o mais importante, viu, gente? Obrigada, equipe maravilhosa. E dia 15, nosso encontro marcado aqui. Né, gente? Viva Aninha! Viva Aninha! Viva Aninha!